E aí, pessoal, notícia do dia, naturalmente, é a suspensão por 15 dias do Campeonato Gaúcho. E aí a gente precisa fazer uma reflexão de saber o que vai acontecer, né, o que vai acontecer daqui pra frente e separar o que diz respeito ao Grêmio e o que diz respeito também a outras realidades dos clubes do interior. Por que essa diferença e essa distinção? Porque Grêmio Internacional jogam Libertadores, já começam a projetar o Campeonato Gaúcho, e as equipes do interior, muitas delas, termina no gauchão a sua temporada, ou pelo menos essa parte da temporada. O Campeonato Gaúcho é um campeonato que não tem a prioridade dos grandes aqui, não tem a prioridade do Grêmio. Em razão da suspensão da Libertadores, por exemplo, teríamos jogo na quarta-feira, não tendo isso, obviamente Grêmio Internacional devem praticamente encerrar ou também dar uma espécie de licença-saúde ou férias, como queiram, sem inclusive treinamentos, né. Essa é uma tendência, até pela mensagem que eles podem passar pra sociedade, Grêmio Internacional tem essa responsabilidade. O que acontece com o Grêmio obrigatoriamente impacta nas pessoas, então o fato do Grêmio continuar trabalhando vai impactar. O fato do Grêmio não trabalhar vai impactar nas pessoas e isso é e precisa ser visto com muita responsabilidade. O Grêmio tem uma reunião ainda hoje, até o final do dia, pra definir a sua programação e definindo a sua programação vai, de certa forma, dar uma linha do que nós vamos ver daqui pra frente. Eu não acredito mais no Campeonato Gaúcho, eu acho que o Campeonato Gaúcho acabou. Eu não tenho nenhuma informação e nem tenho interesse em ter antes disso, porque sei que dá importância de que os órgãos de saúde definam isso, muito mais do que as questões envolvendo política de clube, por exemplo, ou vontade de clube economicamente. Nós estamos falando de uma pandemia e essa situação tem que ser vista pelas autoridades de saúde e não por entidades clubísticas, entidades e associações de clubes, enfim, as federações e tal, não é isso. Isso é uma questão de saúde muito além e muito maior do que a gente pode imaginar ou prever. O que que a gente pode pensar do ponto de vista esportivo, tentando diminuir um pouco e trazendo pra realidade? Parando 15 dias, uma licença-saúde ou até mesmo umas férias forçadas de 15 dias dentro do grupo do Grêmio, naturalmente não se volta a jogar em dois dias, né? Não é isso que acontece. Quando se para, e vai se parar em razão da pausa do campeonato e também de como isso deve proceder, lembrando que os países americanos, a grande maioria deles fechou as suas fronteiras por 15 dias, ou seja, a Libertadores não volta de nenhum antes de 15 dias, não tem Libertadores. Nós teríamos essa rodada depois só no final do mês, mas ela não vai voltar. Porque essas equipes também vão fazer esse tipo de folga ou de prazo sem treinamentos e esses treinamentos precisam ser retomados. Com isso eu não acredito que o Gauchão vá terminar, se quer terminar. Pode-se fazer aqui uma coisa aleatória ou não, mas não vai terminar, não tem como. É impossível se imaginar que o Campeonato Gaúcho, que o pessoal retome de um período de dez dias parado e volte a jogar dois dias depois. Não é assim que funciona o futebol profissional. Então a gente precisa começar a entender e começar a projetar o que vai acontecer de fato com o Grêmio e com os outros clubes, mas aqui essencialmente a gente está falando de Grêmio. Para por esses dias e depois retoma o treinamento para retomar a temporada. Me parece muito mais para o mês de maio do que ainda no mês de abril. Eu não vejo claramente, principalmente sabendo o que vai acontecer nos próximos dias, essas questões envolvendo ainda o surto de coronavírus e as suas consequências. O Grêmio tem que fazer algumas avaliações internas? Tem, mas hoje a questão da saúde é muito mais importante do que qualquer questão relacionada à atividade esportiva. Hoje é preciso preservar a saúde e mais. E é aí que eu chamo para que a gente faça uma reflexão importante. A gente precisa, antes de qualquer coisa, entender que Grêmio é mensagem. Grêmio é um clube que tudo o que ele faz repercute e serve de mensagem. Ontem, por exemplo, nós tivemos um posicionamento do Grêmio lá com as máscaras e tal. Eu achei na hora um pouco exagerado. Estava valendo com calma e disse, mas isso é uma mensagem que a gente precisava passar. A conscientização, o Grêmio foi uma chefe em praticamente todos os países que gostam de futebol. Inclusive, por exemplo, o Reino Unido, na sua capa de jornais importantes do Reino Unido, a foto dos jogadores do Grêmio com a máscara. E isso é responsabilidade que a gente tem que entender. E isso serve agora quando dá parada do Campeonato Gaúcho. Eu, sinceramente, não acredito mais na volta disso, porque os clubes vão parar. E parando os clubes, a gente vai ter muita dificuldade em voltar rapidamente a jogar futebol profissional. É assim que funciona a vida. E a gente tem que entender. Grêmio é uma marca muito poderosa e precisa ter muita responsabilidade nas suas ações. Vamos aguardar, mas essa é a minha posição inicialmente. Acho muito difícil que o Campeonato Gaúcho tenha termo. Um abraço a todos. Até o próximo conteúdo. Vamos ter mais dois conteúdos ainda hoje pra conversar um pouco de Grêmio e também contar algumas situações nessa linha. Um grande abraço e até a próxima.